Salve aí galera, beleza? Mais um videozão Atualização do novo jogo de carro rebaixado Carro Drive Brasil Vem com o novo carro galera, a Saveiro Cross Tem 3 carros, o Filti Uno E o Fusca e a Saveiro Cross O carro novo, a última de baixo Vamos comprar ela aqui, ó Aí carregou mano, saca só a Saveirinha como tá a chave Mano, se inscreva no canal do meu parceiro Hugo Gameplay, beleza? Novo canal parceiro aí, daquele jeito Link na descrição Aqui tem a câmera mano, olha como tá top mano A câmera por dentro do carro Só tá sem o velocímetro ainda, mas tá a chave, daquele jeito Olha a câmera da frente, como tá a chave E aqui você abre a porta E saca só o som Olha como tá a chave, daquele jeito Vamos subir ali a favela mano Aumentar a suspensão aqui que tá No quebra-mola ainda não passa E aqui velho, tem um posto daquele jeitão Olha a outra Saveiro aqui, mas a nossa é chave Aqui eu acho que é a Saveiro ou a Estrada, isso que é o mesmo Vamos subir aqui a favela mano, daquele jeito E o sol ali tá rachando Aí tá a favela daquele jeitão Vamos descer aqui, descendo Então deixa o like no vídeo Se inscreva no canal aí Eu faço vídeo de gaming, de grau e motovlog Amanhã e domingo vai ter motovlog no canal E confere aí mano O vídeo especial de 3 mil inscritos Quem não viu, vai aparecer na tela Saca só aí Se inscreva no canal e ativa o sininho Pra ficar recebendo os vídeos do canal Se não ativa o sininho O YouTube não viu os vídeos E ali a oficina, serviços Dá uma recabulosa Pra você pegar outro carro Você vai trocar de carro Só aí em menu que você consegue trocar de boa Quando eu enganchei o carro Que merda eu fiz aqui agora Vamos pegar outro carro Aqui pra vocês verem mano O Fusca Olha o Fuscão como ele tá Olha a câmera por dentro Daquele jeito Fusca daquele jeitão Todo rebaixado Vamos ver aqui se tiver alguma coisa nova Na cidade ou não O Fuscão anda Aqui mano, pra lá Não recomendo ir Lá acabou a cidade já Voltar Vamos pegar outro carro Pra vocês verem Pra quem não conhece o jogo Vamos pegar o Fiat Uno Olha o sonzão do Fiat Uno Daquele jeito Sepado nas molas Então já sabe né família Deixa o likezão bolado Se inscreva no canal Se não for inscrito mano Compartilha o vídeo com os amigos Falou, valeu Fui